Salve, salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui rapaziada O vídeo hoje tem esse GTA de Rio de Janeiro do K1 Games Theme rapaziada O crédito do piador vai estar na descrição do vídeo E pra você, quem não sabe baixar ou instalar esse GTA rapaziada Primeiro link na descrição do vídeo vai ter um tutorial ensinando passo a passo de como instalar, certo rapaziada? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês daquela melhor forma, entendeu rapaziada? E para nos ajudar aí, deixa o like só no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo rapaziada Vídeos aí ó, segunda e quarta e sexta às 11h aqui no canal, certo rapaziada? Então pode colar aí no canal toda segunda e quarta e sexta que vai ter vídeo fresquinho aí pra vocês de GTA modificado Certo rapaziada? Então bora lá rapaziada, eu tô aqui ó, caminhando devagarinho rapaziada Porque eu coloquei vários mods ó, mas não tá travando, tá ligado? É porque eu coloquei vários mods aí, por isso que tá dando esse lagzinho ó Ó, o GTA Zão tá muito brabo aí rapaziada, se liga só mano Tá aqui na favelinha, aí tem várias motos, se liga nessa aqui, essa aqui é a R1200 BMW Tem a Tiger 800 aqui também rapaziada Acho que é da, acho que é da, rapaziada? Não sei mano, acho que é a Mar, não sei Tropa, é Triunfo e Tide, é da Triunfo, sei lá Mas é isso aí ó, tem a Titan XT6600, ó essa Titanzinha ali tá linda demais rapaziada A Azulzinha, tem essa vermelhinha aqui que deve ser a fã rapaziada, se não for mano Deixa eu ver aqui direitinho se é isso mesmo Acho que é a Titanzinha das antigas, se não for deve ser uma fãzinha, certo? E tem aqui também rapaziada a B, certo? Rapaziada, bora vir aqui rapaziada, pegar as skins, tá ligado? É só achar o dedo de cima da tela com ele pra baixo Sobe, dá o desce, passa o desce na moda, é só clicar no meio da tela rapaziada E aqui é o seguinte, você vai clicar no nome ali rapaziada Ele vai clicar debaixo do menu, certo? Porém tá sem o botãozinho ali, tá invisível, certo? Ó, skinzando aí rapaziada, vocês esperam carregar as texturas Tem apenas três skins aí, porque é pra o GTA ficar light, entendeu? Vou ficar com essa aqui do Flamengo, mano Porque, tá ligado né rapaziada, se eu não me engano E é isso, fio, bora puxar um pinhão aqui dentro da favelinha aqui, ó Pra vocês verem como é que tá Eu vou vir aqui com uma RM200 mesmo rapaziada, ó Tá ligado? A favelinha é pequenininha rapaziada Não é uma favela muito grande, mas tá ligado, né? Dá pra ficar de quebrada Deixa eu ver o que tem aqui rapaziada Pera aí, mano Ah, não tem nada não, bora voltar Aí rapaziada, se liga só Tem ali o barzinho E tem outras paradas rapaziada Que sono, fio, acabei de acordar, mano Isso aí é louco Rapaziada, deixa eu pegar aqui a próxima moto Cadê? Na BF400 vai tá continuando essa Tiger 800 aí, certo? Bora lá, ó Ei, Maria rapaziada Muito bração, velho Bom, quebrou de lado, ó Tá ligado, fio Só os grauzão aqui que voam naquele modelo Mas é, vai tá contendo carros modificados também, certo? Carros da polícia É, vários bagulho massa aí que vocês vão ver, rapaziada Vale muito a pena baixar o GTA O GTA, rapaziada Tá pesando apenas 200 MB, tropa GTA tá lightzão aí Acho que é 200 É, sei, não sei, rapaziada Mas tá muito leve, rapaziada Ah, que fome, tropa Acabei de acordar, mano Agora eu tô ficando abrindo a boca, assim Ah, é isso, tropa Vambora, fio Toma Só os grauzão que voam naquele modelo aí, ó Me chama, fio Tá, a BXT aí Só o diretão, ó Naquele jeito Vambora, fio Marcha Rapaziada Peguei aqui, ó Essa bizinha aqui Naquele pique Vai vendo Piz da entrega Ó Tá ligado, hein, rapaziada Me chama, ó Toma, fio Tem a blitz aqui também, rapaziada Vamos passar, pô Toma Cê é louco Pai tá como? Já viando no grau e tudo mais Esquece Bora descer aqui Bora pegar a próxima moto, rapaziada Que eu esqueci de pegar a Titã Essa aqui, ó Bora pegar ela Bora voltar aqui Ixi, é o bichão vindo ali, rapaziada O bichão veio atrás mesmo Os homens tá Na nossa busca aí, rapaziada Agora eu metei macho naquele jeito Vai vendo Ó, passei aqui pro outro da Bits Eita Agora bora dar aquela giradinha aqui E chamar no grau, ó Toma É, fio Esqueça Tá ligado Não quebrou aqui Toma Cê é louco, rapaziada Botinha aí tudo massa Pra dar o grau Cê é louco Muito bom esse GTA, rapaziada Não sei se a gente não tá perdendo tempo Vai lá baixar Porque o GTA tá de qualidade mesmo De verdade, família Mano Só trago o GTAzão aqui De qualidade pra vocês, hein, família Tá maluco, mano Pega aqui então, rapaziada Ó, mais outro, ó Ó, o vídeo ainda tá sendo rapidinho hoje Certo, rapaziada Mas É o que tá tendo aí pra nós, fio Esqueça É, quarta-feira vai ter vídeo novo aí também Aí Às 11 horas no canal Certo? Se não for 11, 11 e meia Sempre esse horário Vou tá soltando vídeo Pra vocês, minha rapaziada Então Tá ligado, hein Só gola naquele GTAzão, fio Rapaziada O GTAz deu uma crachada ali Mas tá de quebrada Bora ver aqui, ó Tem carro mesmo Meu parceiro Carro da Rede Globo Da Globo Cê não tá ligado, fio Bora vir aqui, rapaziada Começar a passar os carros Tá ligado Pra nós tá vindo Que tá tendo aí modificado Vai vindo só, rapaziada Caminhão Tá ligado Vai tá contendo aqui também, ó Deixa eu ver aqui, rapaziada Táxi Tava contendo táxi também, rapaziada Tô com a abrição de boca da porra, velho Bora continuar aqui, ó Eita, esse carro aqui, rapaziada De corrida, mano Cê é louco, fio Não sei o nome Mas tá ligado Eita Tem esse aqui também, rapaziada Esse dele tá brabo, hein Bora ver aqui, ó Os carros da polícia também Tá contendo, rapaziada Se liga só nesse carro Rapaziada Ó Ó, tropa O GTA deu mais uma crachada ali, mano Mas tá suave, tá ligado Acontece mesmo Já deixa o likezão no vídeo aí Se inscreva no canal, rapaziada E ativa o sino de notificações Pra não perder os vídeos aí, certo GTA tá daorinha Deu umas crachadas Mas acontece, minha tropa Valeu É nóis